Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou E a Te render, glória, aleluia, 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 aleluia Quando eles vierem de derrubar, ficado em Ti, eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu mando glória, aleluia, 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 aleluia Sendo o Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó, sai Toda minha alma deseja a Ti Juntos com os anjos, cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 alelu Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia.